Só tem uma parada que tu não pode fazer. Puxa! Se liga! Como é que tá aí no mato aí, passinha? Tem movimento aqui no mato não, patrão. Tá tudo tranquilo aqui. Aí, que que tá servendo aí na favela aí, patrão? Luzes estão toda apagada, patrão. Será que é algum ataque, Mari? Não, porém soltaram fogos nem nada. E aí, caroço? Aí embaixo na boca aí, como é que tá, passinha? Fala aí, meu patrão. Os viciados tá tudo metendo pé, mano. Mas fora isso, tá tudo tranquilo, passinha. Não tem polícia, não tem alemão, é nóis. Ei, Dodinho, madrugadão. Como é que tá a entrada desse imóvel, passinha? Não, meu patrão. Nenhuma invasão. Aqui tá tudo pura tranquilidade. Irmão, atividade total. Apagou a luz aqui em cima. Tem certeza? Aqui tá pura tranquilidade. Não tô vendo nada. Ih, mano. Tô vendo se... Tem um cara lá na pista, acho que ele cortou a luz na favela. Quem é esse maluquinho que tá cortando aí? Que tá com quem aí? Tá armado? Ih, compadre, o cara não tá armado não. Então eu só tô vendo daqui? É o Ceará, mano. É pai da Tina. Ih, mano. Tem treta nessa história aí. Tá brincando com a verdade, né? Fé em Deus, valeu. Corre na faixa, leva esse carro lá embaixo. Pega esse maluco que ele deve tá fechado com cana, com alemão, irmão. Vou mandar Tina contigo. Eu quero ver se ela é à disposição mesmo. Então demorou. Fé em Deus. Alô? Fala, madrugadão. Tá aí com quem? Tô aqui com laranjinha, com acerola e com espeto. E aí, minha parceira? Quero ver se tu é bandida minha. Vou te colocar na missão agora. Tinha que ser túnel, paraíba. Tu gosta de apagar a luz? Desce. Desce que eu vou apagar a tua luz agora. Desce logo. Bora, Ceará. Desce, pô. Desce. 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 Fala lá pros netos que o marido dela vai desenrolar um negócio lá na boca daqui a pouco. Padinha, padinha. Me ajuda, padinha. Me ajuda. Me ajuda, padinha. Me ajuda. Me ajuda. Eu tava só consertando a porta aqui. Tive que descer o morro por causa de tu. Vai, vai, vai. 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 Porra, Ceará, bota a cova, bota a cova. Ei, Zinete, acabaram de pegar o Ceará roubando o fio lá no asfalto e estão levando ele lá pra cima. Ai, meu Deus. Olha só, você secou aqui, hein? Não vem atrás de mim, não. Porra, quer morrer agora? Quer morrer agora? Porra, Ceará. Mata meu pai, cara. Vou te ajudar, mano. Bora! Bora, Ceará! Porra, porra! Levanta! 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 Bora! Bora! Levanta! Comente aí, Marcos. A galera fica com o cara aí, valeu? Valeu, meu parceiro. O que é o ladrão de fio? Senhor e senhora. Me amando vários problemas. Me desculpa, senhor. Tá fechando com quem? Cuscando ou com os alemão? Eu não tô fechando com ninguém, não. Irmão, fala a verdade. Eu não tô fechando com ninguém, não, seu madrugadão. Tá, não? Eu sou só um ladrãozinho de merda, seu madrugadão. Tem certeza do que você tá falando? Eu tenho certeza, sim, senhor. Eu não tô fechado com ninguém, não. Não fala pra mim o que eu faço com você. Não, irmão. Você não é madrugadão. Eu sou só um ladrão. Um vacilo, não. Um ladrão de merda. Vê o problema que tu me arrumou. O que eu faço contigo, senhora? Pelo amor de Deus, madrugadão. O que eu faço contigo, senhora? Eu sou um pai filho. Eu sou um pai filho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, ele tem filho, madrugadão. Não, seu madrugadão, pelo amor de Deus, deixa o meu filho ver isso. Não tem nada a ver com isso. Eu sei que isso não tem nada a ver com isso, não. Eu só roubei porque eu preciso tirar ele daqui pra levar pro Nordeste, em Cusco, não. Não, senhora. Ajoelha, senhora. Ajoelha, senhora. Olha pra mim, senhora. Levanta a cabeça. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, olha pra mim. Tu acredita em Deus, senhora? Pode. Até a pouco eu acreditava, madrugadão. Perdi as esperanças. Tu acredita em Deus, senhora? Acredita em Deus, senhora? Não acredita. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça, pula. Eu não acredito. Eu não acredito. Levanta a cabeça. Tino, minha filha, ele fez isso por seu caldo, Tino. Tino, seu pai, Tino. Não é, Tino, não vai não. E aí, Tino? Faz o que tu quiser, Tino. Olha pra tua filha, senhora. Tino, minha filha, ele fez isso por seu caldo, Tino. Tira seu pai, Tino. Faça ele, Tino. Mostra se tu é bandido ou comédia. Me perdoe, minha filha. Vale a pena matar não, madrugadão. Família precisa dele. A gente tem que levar uma surra pra tu pagar o que tu fez com a minha mãe. Ih, essa menina é essa doida, tipo, é que eu ficasse longe dela. O que eu tô fora dessa menina? Essa menina é doida, cara. Eu não tenho nada a ver com esse lugar aqui. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô de bobeira aqui. Eu tô fora. Eu tô fora, fora. A senhora ela tava certa quando falou que ela era louca. Ô, meu. Vem cá, o cantor. Vem, vem. Vem, porra mesmo. Vem, porra aí, por favor. Vem, porra. Irmão, não adianta, vamos pegar a madrugadeira. É ele que eu quero, é ele que eu quero, é ele. Aí, Danilo, o jacaré cai na venda. Não é madrugadão comédia, desce louco, não tem que ela chata jogar comigo, não. Aqui é Tulé, irmão, aqui é Tulé. É o pôde do Tulé. Vai morrer, Tulé. O que é o pôde de fardo? O Tulé vai virar chuleiro, meu irmão. O que é o pôde de fardo? Vai, meu filho, tá bom, aqui. Eu te matei, eu deixei o de mim, vai. O que é o pôde de fardo? É o pôde do Tulé, tá bom, aí, mano? O jacaré caiu. Pega, pega o jacaré, pega o jacaré, Danilo. Deixa o jacaré. Caraca, cara, cara. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. E aí, galera, gostou da série? Se gostou, deixa seu like, seu comentário pra gente ver se você tá gostando. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho pra chegar todas as notificações importantes pra você, porque esses episódios dão um trabalhão pra fazer. Então, só assim você pode ajudar a gente. Curta e compartilhe. Uhul, pra assistir de novo.